Eu sou um passageiro, eu rodo sem parar, eu rodo pelos cubos dos escudos, eu vejo estrelas saírem no céu, é o clário vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Entre no meu carro, nós vamos rodar, seremos passageiros à noite, veremos a cidade em trapos e veremos o vacio do céu, somos trapos dos escudos aqui, mas essa noite tudo soa tão bem. Tô dando la 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 la... Olha o passageiro, como ele roda, olha o passageiro, olha sem parar. Ele olha pela janela e o que ele vê... Ele vê sinais no céu, e ele vê as estrelas que saem, e ele vê a cidade em trapos, e ele vê o caminho do mar. E tudo isso foi feito pra mim e você, tudo isso foi feito pra mim e você, simplesmente pertencia a mim e você. E tudo isso foi feito pra mim e você, tudo isso foi feito pra mim e você, tudo isso foi feito pra mim e você. E tudo isso foi feito pra mim e você, tudo isso foi feito pra mim e você, tudo isso foi feito pra mim e você. E tudo isso foi feito pra mim e você, 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 tudo isso foi feito Tchau, tchau. Tchau, tchau.